A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado 5 de setembro de 2020 no hipódromo Cidade de Jardim em São Paulo. Na ocasião serão disputadas nove ótimas provas a partir das 13h30min. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do Estúdio Nova República, três vezes campeão da estatística de Cidade de Jardim e um dos principais incentivadores do Turf Paulista e Brasileiro. Aproveita uma vez mais para mandar um grande abraço ao Dr. Claudio Miragaia pela iniciativa de estar conosco. Antes de começarmos eu gostaria de fazer um convite a você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo no canal o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro páreo, 1.100 metros, área pela variante, um handicap para produtos de 4 anos e mais idade vencedores. Fico com o Veloz Ultraforte, número 3, filho do Tiger Heart, montaria do Valmir Rocha. Tende a ser o vencedor por aqui, principalmente se ele acertar bem a partida. Deixo para segundo o Acedor, número 5, animal que venceu bem em ótima marca nos 1.300 metros. A distância está mais curta, é verdade, mesmo assim ele ainda permanece com muita chance. 3 e 5, Davi Jones, número 1 e 7 e 2, bons nomes para terceiro, 3 e 5, diferenças 1 e 2. Segundo páreo, 2.000 metros grama para produtos de 3 anos, prova especial, Quari Bravo 2020. Jobster, número 4, venceu bem na última apresentação, tem tudo para repetir a dose. Vou com ele, deixo Nordland, número 1, como seu principal adversário, filho do Cortier. 4 e 1, Roque Marciano 3 e aparelha 2, Chevredor e Grande Kiko, também com possibilidades 4 e 1, diferenças 3 e 2. Terceiro páreo, 1.400 metros grama, handicap para fêmeas de 4 anos e mais idade vencedoras. Nude, número 5, apesar da hemorragia que teve na última apresentação, é o nome absoluto do retrospecto. Vou com ela, deixo Kate Flynn, número 2, do Aras Springfield, como sua principal adversária, ela que vai na condução do Leandro Henrique. Nude, número 5, a minha escolhida, Kate Flynn 2, como sua principal adversária. Diva do Jaguari ET, número 62, um bom nome para terceiro, 5 e 2, diferença o meia. Quarto páreo, 1.600 metros grama, grande prêmio Barão de Piracicaba, grupo 1. A primeira prova da quádrupla coroa de Potrancas, versão 2020. Idleways, número 2 e Fast Jet Kurtz, número 1, devem decidir a carreira, respectivamente defensoras do Aras Santa Maria de Araras e do Aras Sima. Eu fico justamente com essa ordem. A Idleways estreou muito bem, depois foi numa prova clássica, acabou não confirmando o seu favoritismo. Mesmo assim, ela tem muito potencial, essa filha do Puribeck. Fast Jet Kurtz, número 1, sem dúvida alguma, sua principal adversária. 2 e 1. Cuidado ainda com InSoCite, número 4, é muito talentosa essa filha do Puribeck. E Quebella Martini 3, também com condições. 2 e 1, diferenças 4 e 3. Quinto páreo, 1.600 metros, o tradicional grande prêmio Ipiranga, versão 2020. Que abre a quádrupla coroa de produtos. Duelo de Invictus. Dashing Kurtz, número 8 e Urso de Birigui, número 7. O Dashing Kurtz, múltiplo campeão. O Urso de Birigui com vitórias também em provas clássicas. Na pista de areia, vai tentar o gramado pela primeira vez. Dashing Kurtz, 8. Urso de Birigui, 7. Vai ser a minha ordem. Agora, principalmente o Captain My Captain, número 5, que vem aí de vitórias consecutivas, inclusive na esfera clássica, podem atrapalhar aí essa dupla. Minha ordem é 8 e 7, mas todo cuidado é pouco, principalmente com o Captain My Captain, número 5. Sexto páreo, 1.000 metros grama, grande prêmio Independência 2020, grupo 3 para fêmeas de 3 anos e mais idade. E Gold, número 2, do Aras Freeway. Duas apresentações, duas vitórias. Bateu aí o bom potro Raio Lux, na última. Por todos esses motivos, eu vou com ela. Respeito demais a Northern Town, número 3, do Estúdio Pinheiros do Sul. Ela não precisa provar mais nada a ninguém. É muito talentosa, mas vai dar peso aí para muitas adversárias perigosas. Se a raia estiver anormal, grama macia para pesada, principalmente, a Northern Town cresce muito de produção e deve superar, inclusive, essas adversidades no que diz respeito ao peso. 2 e 3, a minha ordem. Cuidado com o Fene do Jaguaretê, número 1, e com o Hair Tank Zip, número 4. Duas potrancas aí também de muito talento. 2 e 3, diferenças 1 e 4. Sétimo par e 2 mil metros grama para produtos de 3 anos sem vitória. Amigo Márcio, número 3. Estreia, filho do Alcorano, muito raçudo. Pegando a pista de grama, vai dar trabalho para os adversários. Eu acredito nisso, vou com ele. Respeito demais o Bacilo, número 7, que costuma dar uma vantagem na partida. Chega sempre perto, ameaçando. Ainda não conseguiu deixar o perdedor. Poderá ser dessa vez. 3 e 7. Old par, número 11. Paul Sugar, 2. São dois bons nomes aqui e merecem respeito. 3 e 7. Diferenças 11 e 2. Oitavo par, 1.300 metros grama para fêmeas de 4 anos e mais idade até uma vitória. Primavera, número 7. Vou insistir com ela. Ela está sempre entre as primeiras colocadas, sempre figurando na quadrifeta. Vai atropelar no fim e brigar pela vitória. Vou com ela. Deixo o Ketan Blue, número 9, para segundo. É bastante versátil essa filha do Bold Start. Perigosa em ambas as pistas. Olho nela, 7 e 9. Portanto, a minha ordem. Miverda, número 14. Costuma atropelar forte. Merece atenção. Vejo possibilidades ainda em No Red, número 3. 7 e 9. Diferenças 14 e 3. Para fechar a reunião, nono par, 1.800 metros grama. Para produtos de 4 anos e mais idade sem vitória. Nabucodonosor, número 8. É o meu escolhido filho do T.A. de approval. Vou com ele. Respeito demais aí o Happy Job, número 1. Do estúdio Figuron e Varanda. Vem sempre ali por perto na briga pela vitória. Tem em segundo, terceiros lugares. É perigoso aí na condução do Muriel Machado. 8 e 1. Rib Guibes, número 10. Principalmente se o paro for disputado no gramado. E aparelho A4. Nicaragua Hero e Net Champ do estúdio Nova República. Também com possibilidades por aqui. 8 e 1. Diferenças 10 e 4. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de sábado 5 de setembro de 2020 no hipódromo de Cidade de Jardim em São Paulo. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do estúdio Nova República, três vezes campeão da estatística de Cidade de Jardim e um dos principais incentivadores do Turf paulista e brasileiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui, ao mesmo tempo em que o convido a seguir nos prestigiando no turfanline.com, turfanline.com.br e também nas nossas plataformas, facebook.com.br, turfanline, youtube.com.br, turfanline1. Inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no youtube.com.br, turfanline1. Temos ainda instagram.com.br, turfanline1 também, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima! Tchau, tchau!